E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, um plantão aí da Record acabou pegando todos aí de surpresa mais uma vez e dessa vez agora veio a notícia bombástica, onde um apresentador acaba de falecer infelizmente, ele que é de grande sucesso aí nos canais, ele que morreu neste domingo e foi internado com covid-19 e teve seu quadro de saúde muito agravado, ele acabou não resistindo, morreu aos 45 anos de idade, vejam só, ele como era muito conhecido e estava internado no hospital São Lucas desde quarta, mas infelizmente ele não resistiu as complicações causadas pela doença e faleceu, antes de mais nada eu quero aqui deixar um recado rápido para vocês, eu sou o Washington Lisboa do Notícias de Agora e peço que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações se você ainda não é inscrito, deixe aí o seu comentário, a sua mensagem de apoio, E sem perder tempo, vamos direto para a notícia aqui, que fala sobre esse apresentador que lamentavelmente faleceu, ele que sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral hemorrágico, durante essa semana teve a falência de alguns órgãos que resultou em sua morte na noite de hoje, vejam só, o apresentador que estamos falando aqui, ele que era muito conhecido na região, o BIG, era apresentador de um programa independente na RIC, Record TV, E também dono do Big House Garage, estabelecimento dedicado a motociclistas, mas que era frequentado por todo tipo de público, infelizmente perdemos aí o rapaz que se chama Newton Cesar Fagundes, tá bom? Ele que estava internado com Covid-19 e faleceu com seu quadro agravado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, tchau, tchau pessoal!